Com a palavra, o deputado federal Zé Silva tem mais um podcast. Para mim que nasci no campo, vivi parte da juventude e dedico toda a minha vida, especialmente minha vida profissional e parlamentar, a trabalhar com agricultura, especialmente agricultura familiar, todos nós sabemos que o sonho da terra própria ele acompanha todo trabalhador, todo agricultor, mesmo as pessoas que saíram do campo e foram para as cidades, mas sabemos que o campo não sai das pessoas. Portanto, desde 98, quando foi criado o programa Banco da Terra, ainda como extensionista rural no Triângulo Mineiro, sempre procurei acompanhar e levantar os principais problemas desse programa. E como parlamentar, principalmente, a minha atuação tem garantido no Congresso Nacional, junto ao governo federal, muitas conquistas para encurtar o caminho da terra própria. Comecei criticando o programa, já que ele fazia com que a terra que o produtor comprava era muito pequena, a dívida era coletiva, então se um dos donos, dos que comprava aquela terra, não conseguisse pagar suas prestações, todos ficavam inviabilizados com o CPF no Serasa, e aí não podia nem receber financiamentos, inviabilizava toda a sua vida, especialmente porque a terra era muito pequena. Como presidente da EMATER, secretário da Agricultura de Minas, ainda mais eu vi, especialmente nos municípios onde a terra tem maior valor, é muito difícil, a terra é muito pequena. Naqueles municípios onde a terra é maior, há ali os desafios de pouca chuva, então eu vi a necessidade de mudar o programa Banco da Terra, que hoje chama Crédito Fundiário. A primeira ação foi a apresentação de projetos de lei. Em 2012, ainda no primeiro mandato, apresentei um projeto de lei, que agora é uma lei, a Lei 13.864, de 2019, que permite individualização das dívidas dos produtores rurais do antigo Banco da Terra. Mas não parei por aí, eu vi que só individualizar as dívidas não resolveria o problema, porque a terra continua pequena e com dificuldade desses agricultores gerar renda para manter sua família, para ter qualidade de vida e pagar as parcelas do Banco da Terra. Então, em 2017, numa medida provisória, apresentei uma emenda, essa emenda foi aprovada e conseguimos mudar o valor para o trabalhador comprar sua propriedade. O valor que era de R$80 mil passou para R$140 mil e consegui garantir nesta lei um dispositivo para que todo ano, depois de apurada a inflação, o valor fosse aumentando. Então, hoje, em 2021, esse valor já passa dos R$150 mil, é quase R$160 mil para o produtor comprar sua terra, ou seja, ele compra o dobro da propriedade. Então, aquela primeira crítica que eu fazia lá em 1998, hoje ela está resolvida porque o produtor compra uma dívida maior. Conseguimos também que, além de comprar uma terra maior, também a dívida passa a ser individual de cada agricultor. Então, por isso, o Banco da Terra que tinha esses problemas, agora no crédito fundiário, já fica muito mais viável o produtor comprar, o trabalhador comprar, realizar o sonho da terra própria. Mas foi no mês de outubro de 2020 que muitas conquistas foram incorporadas na portaria 133 do Ministério da Agricultura. E vocês imaginam, eu fui presidente do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, que esse conselho, com representantes do Estado inteiro, avaliava se um trabalhador, em qualquer dos rincões de Minas Gerais, se ele enquadrava ou não no programa do crédito fundiário. Tinha que criar uma unidade técnica estadual. Ou seja, a burocracia, ela fazia com que, para o produtor, depois, para o trabalhador, depois de protocolar o seu projeto, às vezes chegava a oito anos, como foi o caso que nós conseguimos numa fazenda importante, lá no município de Jequitiõe, demorou oito anos para que o recurso fosse pago e os trabalhadores, hoje, pudessem estar lá no assentamento da Lagoa, lá na cidade de Jequitiõe. E tem lugares que já passou de 12, 15 anos e, até hoje, o recurso não saiu. Então, eu vou destacar aqui, nesta portaria, muitos dos trabalhos, das lutas que eu sempre travei para ficar mais fácil o acesso à realização do sonho da terra própria. Primeiro, a inclusão das prefeituras e das entidades de assistência técnica estadual, como em Minas Gerais, a nossa EMATER, na elaboração dos projetos técnicos. E também, como eu disse, que o Conselho Estadual tinha que avaliar se um trabalhador era ou não trabalhador para ele se enquadrar para comprar sua terra, também, nessa portaria, ela permite maior autonomia e confiabilidade do agricultor. Ele mesmo faz a sua autodeclaração e apresenta os documentos ali que comprova que ele é trabalhador. Isso é fundamental para ele ser elegível, para ele ser enquadrado no programa de crédito fundiário. Também, a simplificação das etapas. Tinha 14 etapas que ele tinha que cumprir depois que ele terminava o projeto para ele comprar sua terra através do crédito fundiário. Essas 14, elas foram reduzidas para menos da metade. São seis etapas agora. Com isso, a nossa expectativa é que entre seis e oito meses, depois que o projeto estiver pronto, o banco já tenha pago a propriedade e possam abrir a porteira da propriedade e realizar o sonho de ter a sua terra própria. Essa desburocratização, com certeza, vai dar agilidade. Também, o trabalhador poder realizar o cadastramento, o acompanhamento e monitoramento através da internet, uma plataforma do próprio Ministério da Agricultura. Isso, com certeza, dá agilidade, dá celeridade e dá também transparência. Com isso, eu peço a todo trabalhador, aquele que queira adquirir sua terra através do banco, do crédito fundiário, não pague dinheiro a ninguém. Porque a contratação é para a entidade que faz o projeto, ela vai protocolar no banco e o banco vai pagar diretamente o proprietário daquela fazenda que foi vendida para essa associação de trabalhadores. Então, isso é fundamental ter esse cuidado. Então, para você prestar ali as informações para enquadrar, em vez de ser numa unidade técnica estadual, onde tinha pessoas do Estado inteiro representando que não conhecia você trabalhador, agora não, quem vai avaliar os seus documentos para você enquadrar e comprar a terra pelo crédito fundiário será o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. E também os projetos elaborados, no caso em Minas, pela EMATER ou outras entidades credenciadas pela ANATER, não precisam vir nessa unidade técnica estadual. Então, com isso, o caminho fica muito mais curto. Um ponto importante, nós sabemos que o trabalhador, quando compra a sua propriedade, ele precisa de orientação técnica. Essa orientação técnica, ela garante que aquele agricultor que tem orientação em relação ao que não tem, ele aumenta em quatro vezes o valor bruto de sua produção por hectare ano, o que tem a orientação técnica. Por isso, nós conseguimos também, e está nessa portaria, R$10 mil para assistência técnica durante cinco anos e R$2.500 por família para fazer ali a elaboração do projeto para o trabalhador comprar sua propriedade. Um ponto importante que eu defendo a vida toda como extensionista são os filhos poderem comprar a propriedade do próprio pai. O pai chega um certo tempo, às vezes ele já deu toda a sua vida, criou a sua família, tem seus filhos ali, e ao invés de ele vender a propriedade para outras pessoas, para outros compradores, ele pode vender para os próprios filhos que, com certeza, terão todo o interesse de permanecer ali na propriedade. E também aqueles proprietários rurais que já têm a propriedade e ela seja menor que quatro módulos fiscais, ele pode aumentar a sua propriedade até chegar aos quatro módulos fiscais. Isso é para evitar, como eu disse lá no começo do Banco da Terra, que as propriedades sejam muito pequenas, que vai dificultar ali a geração de renda do produtor para ele pagar as suas parcelas. E um ponto importante também, aquele trabalhador que é beneficiário do Programa Nacional de Crédito Fundiário, pode acessar muitas políticas do governo federal que são direcionadas ao meio rural, como é o caso do PRONAF, que é o do Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde as prefeituras são obrigadas a comprar pelo menos 30% da alimentação ali das escolas públicas, da agricultura familiar, o Programa de Aquisição de Alimentos, o Minha Casa Minha Vida, Luz para Todo, Bolsa Família, Água para Todos. Então, quando o trabalhador realiza o sonho da terra própria e compra a sua própria propriedade, ele está habilitado a acessar diversas políticas públicas. Portanto, veja aí a luta que eu iniciei como extensionista em 98, elaborando projetos, criticando porque comprava propriedade muito pequena, a dívida era coletiva, e com isso, às vezes, se um pagava e o outro não pagava, todos ficavam inviabilizados perante ali, a todos os órgãos do Estado, Federal, e, principalmente, para fazer as compras ali, porque o CPF ficava negativado. Então, nós conseguimos, através de uma lei da minha autoria, individualizar as dívidas antigas do Banco da Terra, conseguir também, através da Lei 13.606, de 2018, que teve a ministra Tereza Cristina como relatora dessa minha lei, onde aqueles que tinham dívidas com o Banco da Terra tiveram descontos até 95% para quitar as suas propriedades, ser dono. E, efetivamente, já que a propriedade era muito pequena, difícil de gerar renda para pagar as parcelas, agora, não precisa ver no Conselho Estadual para garantir que você é trabalhador e ter acesso à terra própria, a EMATER pode fazer o seu projeto ou outras entidades, as prefeituras podem ser credenciadas. Então, hoje, o Programa Nacional de Crédito Fundiário, com a atuação nossa, como extensionista, como presidente da EMATER, secretário de Estado, especialmente como parlamentar, porque é na política que a gente muda a vida das pessoas, ficou muito mais curto o caminho para você realizar o sonho da terra própria. Grande abraço e vamos juntos. Deputado Zé Silva. Mais trabalho. Novos resultados. Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá Obrigado.